Olá, estamos na unidade 3, sujeito e linguagem. De que forma está organizada a terceira unidade? Nesta unidade, você realizará uma atividade diferente das convencionais. Você escreverá a legenda para uma foto, mas antes fará a leitura de um texto escrito sobre a constituição do sujeito na e pela linguagem. Segundo as autoras, a linguagem é ponto crucial para a construção identitária do sujeito e, portanto, determinante nas ações de um sujeito inserido em um tempo e em um espaço, na sua interação com o outro e consigo mesmo, na sua capacidade de construir sentidos e de se posicionar e atuar na sociedade em que está inserido. O texto, intitulado Linguagem no Centro da Formação do Sujeito, foi escrito pelas autoras Avanete Pereira de Souza e por Darlene Silva Santos Santana. As autoras também afirmam que, a partir da linguagem, aquilo que é pessoal pode ser socializado, apresentado ao mundo. As concepções formadas a partir de várias leituras e das vivências são compartilhadas com os outros. A significação das experiências e o conhecimento são compartilhados e a troca de saberes se torna possível. Nesse sentido, é na interação social, proveniente da interação verbal, que o sujeito se faz, se desfaz, se refaz, se conscientiza, se questiona, se permite. Considerando esses aspectos da linguagem, escolha uma foto que lhe chamou a atenção nesses últimos dias. Pode ser uma foto tirada por você. A seguir, escreva uma legenda que evidencie seu ponto de vista sobre a imagem. Dica! Pesquise em jornais e revistas eletrônicos ou impressos como as legendas são escritas. Um abraço! Bom trabalho! Tchau! Tchau!